Dois bebês gêmeos viralizaram na internet com um vídeo gravado pelo pai. Ele vai mostrando as diferenças de humor e também a personalidade entre os filhos logo já nos primeiros aninhos de vida. Olha só. Dois bebês fofinhos aparecendo na sua tela. Mas nesse vídeo que viralizou nas redes sociais, o papai mostra que apesar de serem gêmeos, a personalidade deles é bem diferente. Essa seria a idade toda, quer ver? Vem, virou! Vem com o beijo! Meu Deus do céu! Ai, meu papai! Dá um sorriso! Enquanto o Theo cai na gargalhada, o Lucas se mantém bem sério. E segundo os pais, é sempre desse jeito. A gente fica impressionada dos gostos. Um gosta de câmera, o outro não gosta. Aí um ri, o outro não ri. Ele ri, né? Você viu? Mas não com tanta facilidade que nem o Theo. Então a gente mesmo fica impressionado, assim, como eles são diferentes. Em vários aspectos. Eles são totalmente diferentes. Um risonho, o outro sério. Um chora mais de manhã, o outro chora mais à noite. Então são completamente diferentes. E tem gente ainda que fala que eles não são gêmeos. Mas eles são gêmeos, gente. Esse vídeo é de gotia na Grande São Paulo. E eu vim aqui na casa da família para conhecer esses gêmeos. Para saber mesmo como é que funciona essa diferença. Ó, o Lucas que está dando risada, gente. Está dando risada. Mas, geralmente, ele é sério. Vem cá, papai e mamãe. Porque é uma cena inusitada. A repórter chegou perto. E ele deu risada. Olha aqui. Você gostou de mim, é isso? Você gostou da tia? Você gostou da tia? Você gostou da tia? Eu acho que eu preciso frequentar a casa da família para o Luca começar a rir mais. Mas, no dia a dia, o risonho da casa é o Theo. Ele abre um sorrisão sempre que pode. No carrinho, o Theo está lá, todo serelepe. Enquanto o Luca dorme. No meio da entrevista, aconteceu a mesma coisa. Mas foi ao contrário. Coisas de gêmeos, né? Mas a maior diferença entre o Theo e o Luca é... Na verdade, é a seriedade e a risada, né? Um é sério demais e o outro é risonho demais. Outros gêmeos também estão fazendo sucesso na internet. Dá uma olhada nesse vídeo. Enquanto o Joaquim faz um escândalo, a Júlia faz uma cara de deboche. Isso mesmo. Ela coloca até a mãozinha no rosto. Tipo, de novo chorando, Joaquim? A mamãe Clarice se diverte com tamanha diferença de personalidades. A Júlia é bem mais quietinha, ela é mais dorminhoca. A gente até pediu ela de julinhoca. E o Joaquim é o chorarinho. Porque ele é mais chorão mesmo. Ele é mais engolgo, ele gosta mais de colo. É um pouquinho diferente. Para este especialista, as diferenças de personalidades acontecem por diversos fatores. A personalidade, ela é formada também de acordo com a interação que nós temos com o meio ambiente, com os nossos relacionamentos, as pessoas, as experiências. Então, mesmo gêmeos univitelinos, eles vão ter experiências diversas. E isso vai moldando também a personalidade deles de maneira diferente. Sorrindo ou sério, chorando ou quietinha. Fato é que esses bebês chamaram a atenção por esbanjarem fofura.